Olá, você quer saber como utilizar as câmeras da Positivo com a Alexa? Então esse vídeo é para você. Bem, nesse vídeo nós vamos voltar aqui com as nossas câmeras da Positivo, a Smart Wi-Fi e a Smart Wi-Fi 360 e ver a conexão delas com a Alexa, como é que nós fazemos isso. Se você não viu, nós temos reviews dessas duas câmeras, eu vou deixar o card aqui para que você possa ver. Mas antes de fazer a conexão com a Alexa, eu queria aproveitar para falar sobre e mostrar como funciona um ponto que gera dúvida para muitas pessoas em relação a essas câmeras. Não só as câmeras da Positivo, mas também algumas câmeras que são feitas com esse mesmo design. Elas têm essa saída USB aqui atrás, que é, na verdade, para que se conecte as câmeras em linha, uma linha de energia. É um processo chamado de Daisy Chain. Vamos ver como é que isso funciona então. Eu vou conectar essa primeira câmeras na energia, então ela já acendeu o LED aqui, está recebendo energia. E a segunda câmera, ao invés de eu puxar um outro cabo da energia diretamente, eu vou conectar por aqui. Ela está entrando online, daqui a pouco ela vai emitir um som, vai dizer que entrou online, pronto. Então, o LED azul, ela já está na rede. Agora o que eu vou fazer, eu vou conectar esse USB aqui e vou usar esse USB, eu estou usando aqui como exemplo um fio curtinho, mas, obviamente, você pode usar um fio do tamanho adequado. Então, eu vou conectar esse cabo nessa segunda câmera. O que vai acontecer? Eu passo a ter essa câmera alimentada por essa saída aqui. Isso é interessante quando eu faço instalações de câmeras no mesmo ambiente, eu não preciso ficar puxando um cabo para cada uma, um cabo de energia. Eu posso fazer essa conexão de até três câmeras. Claro que se eu for ligar um cabo aqui para uma outra câmera, eu tenho que lembrar que essa câmera gira, então eu preciso deixar uma folga no cabo aqui para não ter problema. Mas essa aqui é fixa, fica excelente. Então, eu posso ligar várias câmeras, até três câmeras, que é o que é recomendado, mas eu preciso também cuidar de ter lá na ponta um conversor de 3A para suportar bem essas câmeras. Mas é algo que facilita a sua ligação física, você não precisa ficar puxando vários cabos de energia. Então, é chamada de Daisy Chain e você vai ver isso nas câmeras WISE, nessa Positiva, algumas câmeras também da linha da Xiaomi. Muito bem, voltando ao nosso tema, Alexa, como é que nós fazemos para que essas câmeras conversem com a Alexa? A primeira coisa, você precisa, dentro do aplicativo da Positivo, assim que você configura essas câmeras pela primeira vez, você deve entrar em cada uma delas aqui e ir nessa parte de comentários. Aqui no comentário, você vai pedir que essa câmera seja incluída na nuvem para a Alexa, que seja habilitada para a Alexa. Isso vai fazer com que o suporte receba as informações da câmera e faça essa inclusão. Não sei porque elas já não vêm habilitadas para a Alexa, é uma característica do fabricante, mas é necessário, então, que você faça isso para cada uma das câmeras. Então, é importante, logo após a sua configuração, a primeira vez, você entra aqui e as duas câmeras têm que passar por esse processo. Esse processo vai nessa parte de comentários e pede pelos comentários que ela seja incluída ou habilitada para trabalhar com a Alexa. Esse processo leva em torno de dois dias úteis no máximo, então, ele é bem rápido e você recebe um retorno dizendo que a câmera foi habilitada para a Alexa. Bom, feito isso, outro ponto muito importante é que nós temos que ter lá no aplicativo Amazon Alexa o Skill da Positivo. Então, nesse caso aqui, eu vou aqui nas minhas Skills, nós vamos ver que ele já está aqui. Mas se não estivesse, eu teria que ir na parte de incluir um dispositivo novo, falar que é um dispositivo desconhecido. Lá aparece a loja de Skills, eu vou na loja de Skills, pesquiso pela Skill da Positivo e incluo. No momento que eu vou incluir, ele vai fazer um link entre os dois aplicativos, ele vai pedir a senha do aplicativo da Positivo aqui na Alexa. Isso vai fazer com que ele limpe os dois aplicativos e todas as informações, as chamadas Skills, dos dispositivos positivos, sejam as câmeras, lâmpadas e outros que você tenha, eles vão estar disponíveis para que o aplicativo da Amazon entenda e consiga utilizar, então, com a Alexa. Bem, o que nós vamos fazer agora? Vamos, então, utilizar as câmeras com um Echo Show. Eu vou levar as câmeras para a sala, para que elas tenham uma imagem melhor e vou trazer um Echo Show aqui, então, para que a gente faça esse teste. Bem, aqui está, então, o Echo Show, nós podemos ver que as câmeras estão já ligadas. Essa é a 360, ela está lá na sala, já está aqui apta a olhar o ambiente e a outra câmera, que é fixa, eu deixei virada para a janela, ela está fixa virada para a janela, mas está uma ao lado da outra aqui, conectado por aquele cabinho, né, como eu mostrei, o esquema de Daisy Chain. Tanto que se eu rodar aqui a 360 para esse lado, ela vai enxergar a outra câmera que está aqui, está aqui apontada para a janela. Bem, enfim, estão as duas câmeras aqui conectadas e eu tenho lá no aplicativo Amazon, eu tenho essas câmeras já configuradas, né, já fiz todo aquele processo de skill e tudo mais. Uma se chama câmera 360 e a outra se chama Smart Camera. Essas outras duas são as câmeras da Wyze, que eu testei também. Então, vamos lá. Alexa, mostra a Smart Camera no Echo Show. Tudo bem. Então, a partir do momento que eu peço, né, para ela mostrar, ela vai trazer a câmera, inclusive ela está trazendo aqui o som dela, né, nós podemos ouvir lá o som da sala. Eu posso aqui controlar o volume desse som, eu posso, inclusive, ligar o microfone e falar com quem está lá. Então, eu posso utilizar o Echo Show como se fosse o meu dispositivo que está no celular, como se fosse o aplicativo. Tem as mesmas funcionalidades de ouvir o som e verificar o som. Vamos agora pedir para que ela pare de mostrar essa câmera e mostre a outra. Alexa, pare de mostrar a câmera. Ela voltou aqui à página inicial. Vamos pedir agora que ela mostre a câmera 360. Alexa, mostra a câmera 360 no Echo Show. Desculpe, qual dispositivo? Câmera 360. Tudo bem. Pronto, agora eu pedi a outra câmera, que é a 360. Está aqui, eu também tenho, né, a possibilidade de olhar a imagem aqui. Eu não consigo, pelo touchscreen do Echo Show, controlar a câmera. Mas, se eu controlar aqui pelo aplicativo, eu movimento aqui, nós vamos ver que tem um certo delay, né, para chegar aqui. Tem um delay de aproximadamente aí uns 5 a 6 segundos, né, pelo menos. Vamos voltar a câmera e medir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segundos de delay, aproximadamente, né, entre a minha solicitação de movimento aqui e a imagem chegar aqui. Então, isso é importante a gente saber. Se você estiver trabalhando com monitoramento de segurança, que você tem um delay, né, dependendo da sua, da sua rede, esse delay pode ser maior ou menor, né. Aqui eu estou numa rede só, então eu imagino que seja um delay relativamente curto, né. Se você estiver utilizando, por exemplo, via um 4G, né, se você estiver externo, nós podemos até fazer esse teste aqui agora. Eu vou sair da rede e eu estou agora pelo 4G do celular, né, monitorando aqui. Vou novamente fazer, bom, ela está com dificuldade aqui de conectar. Pronto, agora eu estou conectado pelo 4G, não estou mais na mesma rede, né. Então, vamos fazer aqui uma movimentação, ó. Pronto, movimentei. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumentou um pouquinho, né, o delay, pelo fato de eu estar utilizando o aplicativo via a rede externa. Eu não estou na mesma rede que a câmera. Mas, enfim, é uma funcionalidade bem interessante, né. Você pode, então, utilizar qualquer dispositivo, o Echo Show, né. Você tem esse, o Echo Show 5, é o menorzinho de todos. Existe o Echo Show 8. E deve ser lançado, em breve, o Echo Show 10, que, inclusive, com a tela que rotaciona. Então, é importante a gente saber como isso funciona. Muita gente tem dúvida, né, no funcionamento das câmeras com o Alexa. Então, tomando esses cuidados, né, garantindo que o skill esteja lá na Alexa, bonitinho. Garantindo que você fez a solicitação para cadastrar o equipamento no suporte da Positiva. As duas câmeras vão funcionar. Na verdade, existe até uma outra câmera, que é a câmera Bolt, também, que eu ainda não testei. Mas, as câmeras desse fabricante vão funcionar perfeitamente. A qualidade de imagem também é muito boa, como a gente pode observar aqui. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver curiosidade de conhecer mais as câmeras da Positiva, eu estou deixando os links aí de onde eu comprei, para que você possa conhecer, ver o preço e tudo mais. Também estou deixando os links dos equipamentos da Amazon, os equipamentos Echo, para você trabalhar com a Alexa também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o seu like, deixe também seus comentários e suas dúvidas, e até um próximo vídeo. Muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.